A Águas que o Senhor criou e pôs aqui no meu planeta Chuva e neblina, mares e linhos Águas imensas, louvai o Senhor Verde que o Senhor criou Depois de ter criado as águas Grandes florestas, vidas por botões Do vosso jeito louvai o Senhor Salve a floresta, salve seu futuro Salve qualquer água Salve a vida e quem dela depende ou dependerá Amazônia, Amazônia É proibido queimar Amazônia, Amazônia É proibido matar Amazônia, Amazônia Amazônia, Amazônia É proibido matar Águas que o Senhor criou E pois aqui no meu planeta Chuva e neblina, mares e linhos Águas imensas, louvai o Senhor Verde que o Senhor Verde que o Senhor criou Depois de ter criado as águas Grandes florestas, vidas por botões Do vosso jeito louvai o Senhor Salve a floresta, salve seu futuro Salve qualquer água Salve a vida e quem dela depende ou dependerá Amazônia, Amazônia Amazônia, Amazônia É proibido queimar Amazônia, Amazônia É proibido matar Amazônia, Amazônia Amazônia É proibido queimar Amazônia, Amazônia É proibido matar Amazônia, Amazônia 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 Amazônia